Quando a gente fala de hostel, no Brasil a gente pensa muito em coisas assim que é meio bagunçado, meio zoneado, e aí você chega aqui no Japão e tem outro tipo, tá? Então aqui é muito normal as hospedagens compartilhadas, elas terem uma cama no formato que se chama bunk bed, parece que é um bunker, né? A cama é toda isolada, ela só tem uma entrada pela cortina e lembra muito um hotel de cápsula, e aí as pessoas pensam assim, ai meu Deus, o hotel de cápsula vai ser tudo pequeno, tudo apertado e tudo mais, e não é, tá? Então vou mostrar como é que é esse aqui que eu tô, só não vou falar nada enquanto eu tô dentro do quarto porque já são 10h20 da noite, então aqui a questão do silêncio é sempre muito ressaltado nas hospedagens compartilhadas, então depois de certo horário a gente não pode fazer muito barulho, e em nenhum horário pode falar no telefone dentro da hospedagem, tá bom? Dentro da parte dos quartos, e por isso tem áreas compartilhadas maravilhosas que eu já vou mostrar pra você, peraí. E ó, segurança. Bom, e esse tipo de hospedagem aqui, né, ele, por exemplo, esse se chama Hiromas Hotel, é porque eles têm a maioria, muitas hospedagens aqui do Japão, tem tanto o bunk bed, né, o quarto compartilhado, quanto também quartos privativos, então por mais que você vá procurar num booking, num trivago, em qualquer site de pesquisa de hospedagem, é, esteja escrito hostel, entra pra ver a possibilidade de ter um quarto privativo, tá, se aquela hospedagem te agrada pelas avaliações, então seria mais pelas avaliações do que pelo nome, né, e por que que esse tipo de hospedagem é mais barato? Isso surgiu aqui no Japão porque aqui o transporte não funciona 24 horas, então quando o japonês perdia o último trem, né, ele tinha que ficar hospedado perto de onde ele trabalha, perto de onde ele tava, e pra facilitar a vida do japonês, pra ter um custo de hospedagem mais barato, eles criaram esses hotéis em formatos de cápsula, né, porque quanto menos espaço você gasta, mais barato você pode cobrar, então o custo de um hotel de cápsula gira em torno do mesmo custo de um hostel, né, que seria aí mais ou menos uns 20, 25 dólares a diária, e obviamente se você fica mais tempo na mesma hospedagem, você começa a ter desconto, né, e esse custo por hospedagem pode cair, esse custo pode chegar até mais ou menos 15 dólares, tá, então é um custo relativamente baixo de hospedagem, só que além disso você ainda pode economizar ainda mais quando o assunto é hospedagem aqui no Japão, tá, por quê? Porque existem os mangás de cafés, não é a hospedagem mais confortável do mundo, mas quando a gente tá falando de dinheiro, é a que vale mais a pena, você consegue pagar mais barato, tá, que é uma loja de mangá, que eles têm opções de, como se fossem quartos, né, privativos, é bem parecido com o bunk bed, só que é uma salinha fechada e não tem fechamento em cima, mas não dá pra ver por cima porque ela é bem alta, e aí você vai, teoricamente você vai pra lá e você aluga esse quarto pra ficar lendo mangá, e aí você pode alugar por determinadas horas, né, e pode chegar a ser, por exemplo, 8, 10 horas, que seria o equivalente um pernoite, por que que não é a coisa mais confortável? Porque você não pode simplesmente chegar e deixar sua bolsa lá e ficar, e vai e volta, vai e volta, sabe, você aluga por hora, mas as hospedagens de cápsula, elas têm locker pra você guardar a mala, quando não tem locker tem cadeado pra você amarrar sua mala na parede, então elas são muito práticas, são muito baratas, né, e com certeza a melhor opção de hospedagem pra quem tá querendo economizar sem perder o conforto, tá, são os hostels em formatos de bunk bed e os hotéis de cápsula. Eu sou Marina do Vida de Tsug, uma empresa especializada em viajar ao Japão e cultura japonesa, e se você quer saber mais dicas e novidades sobre viajar pro Japão, acompanha a gente nas mídias sociais. Já, né? Obrigado. Obrigado.